Olá pessoal, dia 29 de julho, segunda-feira, uma hora da tarde praticamente né, vamos dar uma olhadinha nas notícias, opa, dois pagamentos diferentes, vamos atualizar isso aqui, quem poderá realizar o saque do FGTS das cotas do PIS e das cotas do PIS-PAS-F, já peguei meu PIS esse ano, deu 915 reais, tinha conta na caixa, eles depositaram, nascido em julho. Policiais militares são presos ao aceitar arma de família em sigilo durante confusão, interessante, ameaça velada de Hacker reforça suspeitas da Polícia Federal de que ele não teria agido sozinho, empresário morre após cair de cavalo durante vaquejada na Paraíba, veja o vídeo, tem o vídeo do cara morrendo, que interessante. O Hacker sabe de tudo, mas precisa de Manuela para saber o telefone de Glenn. Sem querer, senador petista admite que PT acabou com o país. Ouro do jogo Rise Son of Home agora está de graça no Xbox One. Gear 5 terá comando personalizado do Xbox One. Marvel vs Captain Infinity tinha 61 personagens e 18 cenários planejados. Suspeito de desviar dinheiro de tratamento do filho, pretendia abrir casa de prostituição, diz Polícia Civil. Nossa velho, caralho. Ainda vale a pena comprar um Playstation 4 em 2019? Está vindo a nova geração aí, né? Resumo do Cruzeiro, aqui para quem gosta de futebol. Boa noite Paraná Maringá, Sandro Dalpioso vai apresentar o Jornal Nacional em um sábado, tá? Bichinho de estiminação inusitada e atração em Curitiba. Conheço o Ganso Guns. Grandes bostas. Vamos lá para a próxima? Vamos, internet! Ajuda aí, fia. Aí agora ele vai abrir mais uma porrada de notícia aqui. Só que o Wi-Fi está bugado, vamos deixar só no 3G. 3G é rapidinho. Rússia. Terroristas treinados por Estados Unidos planejam destruir infraestrutura petroleira da Síria. E aí, Estados Unidos. Quer atacar a Síria, né? Glenn denuncia o governo Trump por negar visto a seus filhos e promete mais revelações da Lava Jato. Trump e Bolsonaro estão ali, né? Presidente do Íncara é novo militar na Berlinda. Então, puseram um militar, mais um aí. Joyce torce por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O que está acontecendo com o filho do Bozo lá no Eu? A Peppa Pig está aí, torcendo por ele. Frio intenso volta a Maringá no fim de semana, tá? 500 dias. A ordem que nos aprisiona matou Marielle Franco. Faz 500 dias que assassinaram a Marielle. Ninguém sabe quem, né? Quem mandou? Nota Curitibana sorteia prêmios de até 50 mil. Ameaçada de expulsão, Tabata Amaral questiona críticas do PDT. Não fui eu quem traiu. Votou a favor da reforma da Previdência. Ou seja, o que essa guria quer da vida, hein, velho? Esquerda no Uruguai afirma que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela é uma ditadura. Mudanças nos cuidados com o recém-nascido geram atrito na relação entre mães e avós. Tomara que Tabata tenha aprendido. Homem é preso pela segunda vez por descumprir a lei Maria da Pena. Haddad. Deltan vendia informações privilegiadas para bancos. Deltan é procurador lá da Lava Jato de Curitiba. Governo quer licitar nova fronteira de petróleo e aumentar reservas em 50%. Depois tem que ler isso aqui. O Bozo, alguma merda que ele tá fazendo com a Petrobras. William Bonner tem proposta para deixar Globo. Emissora toma decisão e funcionário revela a verdade. TV foca, é fuxico. Dois pagamentos diferentes do PIS estão disponíveis. Veja quem tem direito. Whindersson Nunes vai à falência e perde toda a fortuna. Meu dinheiro acabou também com o remédio. Pai de Santo energiza ministros do SDF. Gospel Prime. Atriz de Top Les, Mariana Rios esbanja sensualidade. Esportes. Homem desviava dinheiro destinado a tratamento médico do próprio filho. Fabricado de prostituição, como nós já vimos. Rebelião deixa 52 mortos. Isso aqui é basicamente o seguinte. O cara posta o filho doente nas redes sociais e pede doação. Aí a doação vem em quantidade acessível e ele desvia o dinheiro. Já vi esse golpe. Rebelião deixa 52 mortos no presídio de Altamira, sudoeste do Pará. Pra quem gosta de bandido bom e bandido morto, ó. Isso aí, ó. Vocês apoiam isso aí. Tinha um ministro do Temer que falou que tinha que ter uma rebelião com chacina dentro dos presídios por semana. Que ia matar todos os presos. E diminuiu o custo do Estado com os presidiários. E as famílias dos caras mortos pra esses caras aí devem achar muito legal. Sabe o que é isso aí? É cadeia super lotada, tá? Os caras não fazem cadeia, não põem eles pra trabalhar, não põem eles pra estudar. Aí fica hiper lotado com poucos agentes. Acontece esses massacres. Mas, dentro da lógica bolsominis e direitistas, eles têm que morrer mesmo. Que se cometer o crime, o melhor mesmo é que eles se matem. Então, acho que teve uma decisão do STF que tinha que indenizar as famílias quando morre um preso dentro de uma cadeia dirigida pelo Estado, né? Vamos ver o que vai ser disso aí. Então, eles vão ficar poucos, não sei o quê. Vale fecha a obra de barragem após denúncia. Mais uma barragem da Vale aí. Tá perigando de ser estourada. Fim do impasse. Segundo o navio ireniano, deixa o Brasil levando carga milionária. Carga milionária. Depois tem que ler isso aí. Porque esses navios estavam aqui no porto de Paranaguá. O Bozo não queria abastecer de combustível. Sendo que o embargo dos Estados Unidos ao Irã não se valia a produtos alimentícios. E eles vieram aqui, eu acho, comprar grão no Brasil, não sei o quê. E o Bozo, como é cachorrinho dos Estados Unidos, decidiu deixar os dois navios ali. Acho que ficaram 60 dias ali. Agora, soltaram os bichinhos. Patrícia Poeta se emociona com o engenheiro da Globo que morreu após ataque. Ataque do quê, filho? Tá, morreu. Doenças que aposentam. Principais doenças que garantem aposentadoria por invalidez. Pra quem tem alguma doença aí que quer se aposentar por invalidez, né? PM atira várias vezes dentro de prédio na praia da costa e assusta moradores. Por que tu fez isso, área habitada? Devia estar perseguindo alguém, não sei. Ou tava louco, sei lá, depois tem que ler. Diálogos. Moro achou delação de Palocci sobre Lula difícil de provar. Ó, velho. Velho, o Palocci foi preso, trancafiado lá nesse presídio pelo Moro, que é um juiz direitista que acertou cargo de confiança no governo Bolsonaro. E a delação do Palocci foi soltada um pouco tempo antes da eleição, né? Pra prejudicar a candidatura de esquerda. Tudo dentro de um juiz político direitista, que a gente já sabe, já tem prova e desprova contra ele, mas ninguém faz nada, porque na visão deles, ah, ele errou, errou. Mas ele prendeu o Lula, nos deu a vitória em 2018. Então tá bom, tá aí. Se vocês quiserem ler, ó, da própria veja aí, tá? Os 15 anos do V3 da Motorola. O último celular da Flip a fazer sucesso antes da era dos smartphones. Esse celular foi muito, muito, foi muito comprado. Nossa, tinha pra tudo que era lado. Eu não cheguei a ter um desse. Ao vivo, Glaze e Requião debate a defesa da soberania e resistência ao fascismo. A Glaze, ex-senadora do Paraná, e o Requião também ex-governador do Paraná. Silvio Santos para Dudu Camargo. Me disseram que você gosta mais de pinto. Chamou o cara de game ao vivo no programa. Esse véio aí tá quase com o pé na cova já. WhatsApp. Como ver mensagens, fotos e vídeos apagados com o Hastory? Então, você apaga e consegue voltar. Personal trainer, força saqueada e morto na frente de PMs de três... Hã? Morto na frente de PMs de três batalhões. Como assim? Três, né? Tá. Mataram o cara na frente da PM, não fizeram nada. É jornal lá do Rio Extra. Emocionado. Milton Golsava se despete. Tá. Não entendi isso aqui. Deve ser de novela. Concurso de escrivão da Polícia Civil. Três mil setecentos. Ganhou um policial. Quietinha PEC. Lapitada do bando de Lampião. Ele passou juventude no cangás. Dois adolescentes ganham o Mundial de Fortnite e ficam milionários. Nossa, o joguinho de tiro pela internet lá. Betley Royale da Veja. Mais de um milhão, hein? Jovem é sequestrada na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel. Sequestraram alguém. Para oitenta e cinco dos brasileiros, o planeta está aquecendo, diz o Datafolha. Aleluia, gente! Pelo menos a maioria absoluta dos brasileiros acredita que o planeta está aquecendo. Esses dias atrás, até era a maioria também. Mas, cara, quem come essa porra de farsa aí? Farsa do aquecimento global? Os bolsominios, só. Mas até a maioria, já que a gente tem 30% dos bolsominios que votaram... Aí, 30, eu acho que 35% da população bolsominia. Mesmo os ideólogos deles, o Olavo, o filho do Bozo e aquele pessoal lá que acha que é toda uma conspiração. Olha, isso aqui é muito bom. Vou dar até um print. Deixa eu dar um print aqui. Que bom! Os caras sabem que está tendo desmatamento, está tendo poluição no meio ambiente, que é preciso preservar o meio ambiente. Que bom! Que as geleiras estão derretendo, que o clima está ficando mais hostil, que isso não é apenas coincidência. Que bom! Homem esfaqueado fez vídeo chamada para a namorada após ataque à faca na lagoa. Ah, tá. Ele levou uma facada na barriga e ligou para a namorada antes de morrer. Deve ser isso. Que absurdo. Extra. É do Rio de Janeiro também. Caso dos hackers vai ser foco do CPI no Congresso. Netflix brasileira tem 30% menos filmes e séries do que nos Estados Unidos. Então é pior. No Brasil é pior. Canadense usa dados de Thor e cria documento falso para comprar maconha. Ah, no Canadá pelo jeito... Ah, é algum direitista zoomando aí a legislação do Canadá que está liberando a maconha por lá para falar Olha, como você pode criar, não sei o quê. Pedro Cardoso fala sobre polêmica com Fátima Bernardes em 2014. Os dois têm pensamento progressista, tá? Não sei qual que é essa polêmica aí. Quem quiser ler... Nicolas Bau explica surto durante a entrevista ao vivo na Record. Isso aqui era a bunduda lá, a paniquete. Aí quase se fudeu com um negócio num dente lá. Uma contaminação bacteriana. Aí virou evangélica. Quem quiser é fuxico, tá? Bom dia, 247. A fraude eleitoral com Moura e Palocci. Horóscopo. Confira a previsão de hoje. Como se horóscopo... Nossa! Não... 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 Comece seu dia sem ler seu horóscopo. Bando de bobagem. É como se vê o futuro em boa de café. Mas... Quem acredita... Cara, por que esse troço está sendo sugerido para mim? Menos. Dois homens morrem esfaqueados por morador de rua na Lagoa, na Zona Norte do Rio. Então, a esquerda vai falar, ó... Desigualdade social. Esse cara não foi dado estrutura para ele. Não adianta matar que daí só vai gerar violência. A direita vai falar... O cara tinha que ter um revólver. Se eu tivesse um 38, ele já tinha matado. O cara tinha chegado perto, ele já tinha metido uma bala na cabeça. Então, é uma briga eterna entre direita e esquerda. Um querendo incentivar a matança. E o outro querendo mudar o ambiente para mudar a realidade. Então, você é direitista, você fica com a tua versão dos fatos. Você é de esquerda, você fica com a sua. E eu sei que o Brasil, criminalidade, continua. Vai em governo, muda governo e essa porra continua igual. Veja os carros que menos desvalorizaram em 2019. Tá bom, se você quiser ver os carros que menos desvalorizaram. Se você quiser ver aí também o preço absurdo que é os carros no Brasil, tá em tudo que é lugar aí. Lucro Brasil, preço absurdo é duas, três vezes mais do que um estrangeiro paga no Brasil. Atirador mata três e deixa feridos em festival gastronômico na Califórnia. Estava falando agora sobre esse negócio porte de arma aí. Lá nos Estados Unidos, onde as armas estão esparramadas, o cara fica deprê. Sabe uma coisa? Vamos matar umas pessoas ali. Tem um grupinho ali. E vai lá e mete bala e mata pessoas inocentes. E tamo aí. É possível criar filhos mais inteligentes? Saiba o que fazer. Acabou. Essas aí as notícias do dia. Então, pessoal, quem tiver interesse, bata aí o nome da notícia e leia. Ler é muito importante. E é isso aí. Um abraço pra vocês. Ler é muito importante. Obrigado.